No lugar longe, bem longe, lá no alto da colina Onde vejo a imensidão e as belezas que fascina Ali eu quero morar, juntinho com minha flor Ali quero construir nosso castelo de amor Quando longe, muito longe, surge o sol no horizonte Fazendo rajas no céu, fazendo clarão nos montes Aquecendo toda a terra, bebendo orvalho das flores Quero brindar com carinho, nosso castelo de amor Quando longe, muito longe, formar nuvem no céu E a chuva lentamente cobre a terra com o vento E o vento calmo assoprar o nosso jardim em flor Quão felizes sentiremos em nosso castelo de amor Quando um dia nossos sonhos tornarem realidade Unidos então seremos em plena felicidade Aí então cantaremos louvores ao Criador Será mesmo um paraíso nosso castelo de amor Música 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 Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Música Porque já estou cansado de ser o retérito Música Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não lhe satisfaz Música Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Música Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Música 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 Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Música Porque já estou cansado de ser o remédio Música Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não lhe satisfaz Música 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 Cansei de ser o seu palhaço Fazer o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Música Música Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Música Música Meu grande amor Somos dois barcos tristes Que navegamos sempre em ondas fortes Porque seguimos rumos diferentes Um vai pro sul e outro vai pro norte Da onde vamos não existe porto No mar da vida Somos clandestinos Dois condenados a morrer de amor Na tempestade do fatal destino Música Estou perdido e você também Estamos dois a chorar de saudade Não adianta navegar pra longe Se está tão perto a felicidade Estamos presos pelo compromisso Que a própria honra Que a própria honra obriga a cumprir Mas que os nossos corações desejam Os nossos lábios não podem pedir Música Nas minhas noites de cruel revolta Sinto por dentro um coração que chora Mas o relógio do tempo marcou O nosso encontro tão fora de hora Música Vivo perdido pelo mar da vida Música E enfrentando a onda cruel Música 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 Já que eu não tive a sorte de ter você Meu bem Música 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 Mas eu prefiro curtir com dignidade E para afastar a infinita saudade Eu bebo somente uma vez por mês Se eu não tivesse a força que tenho no peito Eu seria um boênio perfeito E nos motivos um eterno freibês Mas eu prefiro curtir com dignidade E para afastar a infinita saudade Eu bebo somente uma vez por mês Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui mais não Levo comigo deste amor desfeito Solidão despeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Por deixar quem amo nos braços de outro Ao chorar lhe darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz Faça a tua vontade E ao ver o avião subir no espaço subir Não vai chorar também Deixe que eu choro sozinho A todos os espinhos que a vida tem Ao chorar lhe darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis te faz muito feliz Faça a tua vontade E ao ver o avião subir no espaço sorrir Não vai chorar também Deixe que eu choro sozinho A dor dos espinhos que a vida tem A dor dos espinhos que a vida tem Na estrada da vida de um homem errante Não existem flores esperando o caminho E nem poderiam seguir entre flores Quem em sua vida só plantou espinho É nesse martírio que hoje eu vivo Sigo tropeçando na estrada da vida E uma ramagem cheia de espinho Cobriu minha estrada Cercou meu caminho Agora estou no peito sem saída Hoje eu cheguei numa encruzilhada Não sei o caminho que devo seguir Pois nenhum caminho tem algum destino Para quem caminha sem ter ouvido Se vou pela esquerda Se vou à direita Não tem diferença pra mim Tanto faz Quem está seguindo o rumo do nada Não é necessário escolher estrada Pode ir em frente ou voltar pra trás Sou morto vivo Sem rumo na vida E não tendo lar E não tendo lar pelo mundo vaga Servindo de exemplo ao velho ditado O que faz na terra Na terra se paga Se a lei da vida age com justiça Me manda ao castigo E manda ao castigo quando a gente erra Então mande a morte a um vagabundo Um pobre infeliz que vive no mundo Só fazendo peço em cima da terra Já fui um grão de areia Todos pisavam em mim Agora resolvi tomar uma decisão Não sou mais grão de areia Virei uma pedra bruta De pedra transformei também o meu coração De pedra muito dura fiz pra sempre meu destino De aço construí minha imaginação O pranto dos meus olhos para sempre envenenei Pra matar seu orgulho e a sua traição Oh, meus amigos do Espírito Santo de Minas Gerais Vai o abraço de Crione, Barreirito e Mangabinha O trio Parada Dura Sou um homem de pedra e não penso mais em nada Foi o meu sofrimento que me fez ficar assim Não amo mais ninguém e não quero ser amado E agora desse jeito quero ver quem pisa em mim Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua sem abrigo no relento Já é madrugada e o sono não chega Me viro na cama pra lá e pra cá Como um cigarro e outro cigarro Sentindo a saudade no peito a queimar Dei que me levanto, me levanto e deito As noites pra mim é um martírio profundo Oh, cinzeiro cheio de cinza e bitucas É a testemunha das noites de angústia Que eu não consigo dormir um segundo As lágrimas roubam o meu sono No triste abandono do amor primeiro E eu choro triste amargurado Porque a meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura Só desventura minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama As lágrimas roubam o meu sono Do triste abandono do amor primeiro Eu choro triste amargurado Porque a meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura São noites de triste amargura Só desventura minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Sentindo a falta de alguém Sentindo a falta de alguém Esta é a última vez Que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir Um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais girar o rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morrer Quando no seu coração eu morri Seus carinhos para sempre Seus carinhos para sempre Seus carinhos para sempre Não precisa mais girar o rosto Não precisa mais girar o meu rosto Não existe mais lugar Não existe mais lugar pra mim Perdi Coração eu morri Seus carinhos para sempre Onde vejo Onde vejo a imensidão E as belezas que fascina Ali Ali eu quero morar Juntinho com minha flor Ali quero construir Nosso castelo de amor Quando longe Muito longe Surge o sol no horizonte Fazendo rajas Fazendo rajas no céu Fazendo clarão nos montes Aquecendo toda a terra Bebendo orvalho das flores Quero brindar com carinho Nosso castelo de amor Quando longe Muito longe Formar nuvem no céu E a chuva lentamente Cobre a terra Cobre a terra Cobre a terra E o vento calmo assoprar O nosso jardim em flor Quão felizes sentiremos Em nosso castelo de amor Quando um dia Nossos sonhos Tornarem realidade Unidos Unidos então seremos Em plena felicidade Unidos então seremos Aí então cantaremos Louvores ao Criador Será mesmo um paraíso Nosso castelo de amor Música 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 Música